Qualquer câmera hoje tira fotos com muitos megapixels, o que é bom para impressão, mas gera imagens muito grandes para mandar por e-mail ou publicar na internet. Eu vou mostrar como reduzir suas fotos usando um botão, num minuto. Se você usa o Windows, vá até a página da Microsoft Power Toys, baixe e instale um programinha chamado Image Resizer. Depois de instalado, sempre que você clicar com o botão direito do mouse sobre qualquer arquivo de imagem, aparece a opção Resize Pictures, ou Redimensionar Fotos. Você pode reduzir várias de uma vez. Clique em Resize Pictures e escolha um tamanho. Nas opções avançadas, você pode até eliminar os originais. Cuidado, deixe essas opções desmarcadas se não é o que você quer. Com poucos cliques, você cria cópias bem menores das suas fotos. Na conversão que eu mostro nesse vídeo, com a maior redução possível, o arquivo da cópia ficou quase 100 vezes menor que o original.